Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta em Imperator Home, aqui no canal do Aki, é mais prazer com vocês comigo. Vamos continuar a nossa maravilhosa campanha aqui, deixa eu olhar uma... Uooooooow! Esse cara não vai entrar na minha guerra nunca. 23 de estabilidade, what the fuck. Galera, eu tava reparando uma coisa, tá? E assim, mandei mal, na verdade. Salvo engano, Syracuse é exatamente o motivo das guerras púnicas entre Carthago e Roma, tá? Então, provavelmente, em algum momento da vida, se nós continuarmos nossa aliança aqui, vão ser daquilo, que eu acho que vai ser improvável, nós vamos entrar em guerra contra Carthago e Roma. O que é isso aqui? Ah! Oh, não! Ele ganhou a guerra da Macedônia e tomou um naco de terra aqui. Uau! Mara que você exploda. Não, ele tá em guerra ainda. What? Como que você pode estar em guerra e... What? Como que você já... What? Como? What? Acho que deve ser algum evento, galera. Espero que seja, né? Ah, e outra coisa, galera. Eu descobri que meus aliados agora, eles têm que ser desse amarelo aqui, porque repara. Apple usa dessa cor. Esse daqui usa dessa cor. Então, Apple usa dessa cor. Enfim, vocês já entenderam, né? Então, pra ser aliado, tem que ser tudo daquela cor lá. Não pode ser diferente, não. Brincadeira, galera. Pelo amor de Deus. Ok, vamos continuar aqui. Eu tenho quase os 20 pontos de novo. Nós vamos achar mais um target. O que que tá rolando? Isso é crime. Na... Na Shrine Zeus? Tá zoando, né? Você fez isso? Não, quem fez? Você fez isso? Eu vou lembrar disso. Você já me dá acesso militar? Você já não dá mesmo, né? Ah, você já não vai dar acesso militar. Você já não gosta de mim. Holy Sight, a Olimpia vai ser destruído. De qualquer jeito vai ser. Ah, tá zoando. Isso aqui é Olimpia? Onde é Olimpia? Não consigo digitar, galera. Como é que escreve? Olim... Olimpia. Aqui. How dare you? Você tá atacando aqui. Você tá em guerra com quem? Esse cara aqui vai perder, né? Isso é ruim. Porque é... Em teoria... Ah, sei lá. Tanto faz. Whatever. Vamos lembrar desse crime, seu maldito. Como assim você ousa destruir os negócios de Zeus, hein? Zeus é Zeus, pô. Tá zoando. Tá vendo? Ok. Deixa eu fazer nos barquinhos, hein? O barquinho tá de boa. Tentando um pouquinho a grana que a gente gasta ali, mas tudo bem. Pera, vamos ver o que que tá rolando, galera. Ah, quem? Esse cara criou um negócio contra eu? What? Pera, esse... What? Como assim? Como que esse cara consegue ter um clã em mim? Ou ele declarou guerra? Ele declarou guerra. Esse cara declarou guerra, certo? Ou ele está no meio da guerra, sei lá. Ele tá no meio dessa guerra aqui. É, exatamente. Ok. Ah, o que que tá rolando? A estátua de Areus. Tá, fizeram a estátua pra mim? Legal. Faz a estátua aí. Local Population Happiness? Eu gosto. Mais 10 de coisa? Faz aí que é nóis. 10 de... De Happiness é tipo maravilhoso. 10 de Happiness me deixa feliz. O que que tá rolando? Como que você tem tanto exército assim? Ah, aqui tá combinado. Dois exércitos, ok. Seria maravilhoso ter mais exércitos de verdade. Mas por enquanto eu acho que eu não consigo fazer isso. Eu teria que aumentar muito a quantidade de Citizens. E se eu aumentar muito a quantidade de Citizens, daria problema. Deixa eu olhar uma coisa. Aqui fala, será? Vamos olhar, galera, se a gente tem essa informação aqui. Não, eu quero saber de onde vem os quatro. Tá, de oito população da Grécia. De oito populações da Grécia. Na verdade... Você controla toda essa região. Por que que só dá oito? Eu não tenho certeza, galera, agora. Deixa eu descobrir aqui, um segundo. Ok, galera. Olha só como que funciona, tá? Por isso que é maravilhoso estudar o jogo de verdade. Olha só. Se eu clicar aqui, tá mostrando aqui oito populações da Grécia. De onde vem esses oito, tá? De onde vem esses oito? Por que oito? Por que eu tenho quatro, quatro aqui? Por que oito, né? Bom, vem daqui, galera. É o seguinte. Você clica na cultura. A minha cultura integrada são os Lacedomian, aqui, né? Essa é a minha cultura integrada. E dessa população, eu tenho sessenta e um de população. E eu tenho aqui um total de escravos. E eu tenho vinte e dois de escravos. Então, sessenta e um menos vinte e dois dá trinta e nove, certo? Não é isso? Dá trinta e nove? Trinta e nove, né, galera? Não tô fazendo conta errada, não, né? Trinta e nove. Beleza. Então, ok. Trinta e nove pessoas. O meu modificador de leves aqui, de leves, é de vinte por cento. Então, seria trinta e nove vezes esses vinte por cento aqui. O que daria um total, daria um total trinta e nove vezes vinte por cento, três vírgula nove dá seis, sete vírgula oito, certo? Então, foi arredondado pra cima aqui. O que é interessante, porque em teoria não era pra arredondar pra cima. Talvez eles tenham mudado isso. Então, oito população total. Então, por isso que eu tenho oito regimentos, tá? Então, basicamente, é a quantidade de pessoas que você tem na sua região, tá? Populando esse lugar aqui, que vai te dar um leve size maior ou menor. Basicamente isso. Pera, esse cara... Esse cara tem guerra comigo? Não. Eu tenho guerra com os caras lá em cima, ok? Menos mal. Beleza, eu tô com o meu... Passou, né, a pontuação, galera. Deixa eu ver quem que nós vamos justificar a guerra agora. Eu acho que esses caras aqui de cima fazem mais sentido. Se eu declarar guerra em você, você não tem aliado nenhum. E você tem aliados? Também não. Então, esse cara não tem aliado. Quanto de população tem aqui? Sete. Quanto de população tem aqui? Treze. Esse cara aqui é um pouquinho melhor, né, galera? Esse cara aqui também seria interessante, só que ele tá na liga. Então, não, né? Não, não rola. Esse cara aqui é a Macedônia. Talvez não seja uma boa ideia. E você está... Você é client state da Macedônia, aparentemente. E você não interessa. Então, eu acho que a próxima justificativa é nesse cara aqui. Tá? O próximo cliente a ser fabricado é nesse cara. Vamos ver se vai rolar. Tá bom, galera? Lembrando que minha expansão agressiva aqui no início vai ser pesada. Uma missão pode ser completada. Qual? Eu tenho que ter aquilo lá? Isso aqui não dá. Que isso? 180 dias. Ter mais experiência do que 10%? Tenho. Território de esparto tem que... A média de felicidade tem que ser acima de 85. Eu vou perder aquele ano de experiência militar. Mas eu vou ganhar aquele escritai expertise. Ou expertise. Com certeza eu quero. Pelo amor de Deus. Mas isso aí. Tá zoando? O negócio é bom pra caramba, pô. Faz aí de novo. Faz mais vezes. Faz de novo. Ok. Agora nossos soldados vão ficar ofensos. O que que tá rolando? The Old Commander. O que que você tá querendo? Você quer um lugar? Quer? Da de Esquiritai. Comandante nomeado desse cara. Se aproximou da gente. Para o emprego. Depois de ouvir nossa negociação com o clã. Parece que ele lutou por Esparta. Cara, se ele lutou por Esparta, né? Ele quer a cidade... O que? A cidade nem existe. Se ele... É, de fato nem existe. Ok. Beleza. É, mas... A gente vai fazer isso aí, sim. Eu vou fazer porque, assim, né? Por lore, faz sentido, certo? Eu sou o rei de Esparta. O cara lutou comigo. É o mínimo que eu tenho que fazer é recompensar ele, certo? Os Espartanos davam ideia pra esses caras, não davam? Eu acho que davam. Tem guerra comigo? Parece um negocinho vermelho, assim. Eu já acho que tá em guerra comigo. Eu acho meio confuso isso dentro do jogo. Acho que isso deveria ser melhorado. Então, beleza. Vamos ver como é que tá aqui? Eu já justifiquei a outra, galera. Pera aí, não. Pera aí. Eu já tenho clãs. Eu já tenho clãs. Eu já tenho. Eu já tenho. Eu já tenho. Se eu declarar a guerra aqui, Siria Kills não vai vir. E Siria Kills nunca vai vir, tá? Eu acho que é importante comentar isso. Eu não acho que Siria Kills vai vir tão cedo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer Levicei. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu fazer... Deixa eu levantar meus exércitos. Eu não vou conseguir contratar mercenários, certo? Eu acho que não. Mercenários é aqui. Na verdade, não aqui, mas... Aqui. Pronto. Ok. Cara, cadê os mercenários que eu já esqueci? Ok, é aqui, galera. Beleza. Eu não consigo recrutar ninguém, porque basicamente você precisa de 100. Dinheiros pra conseguir recrutar alguém, né? Eu não tenho isso. Tá. Então, pode ser uma batalha complicada, na verdade, pra mim. Tá? Ainda mais que esse cara aqui tá perdendo um tempo fantástico aqui, né? Então, basicamente, serei eu contra o mundo. O cara aqui tá em guerra. Eu não acho que ele tenha mais exércitos. Então, menos mal. Você tem barcos. Você tem três navios. Você tem três. Eu tenho nove. Tá bom. O fato de eu ter nove navios me agrada. Vou esperar a moral dele encher e daí a gente vai atacar, galera. Galera. Dá um garela. E deixa também eu subir meu exército. O que tá rolando? O que é esse cara? O primeiro herdeiro é da Macedônia e ele teve desinteria. Certo? E pneumonia. É, meu amigo. Boa sorte. Boa sorte. Sorry, mas boa sorte. É isso que eu tenho pra falar pra você. O que que tá rolando? Os amigos em primeiro lugar. Razões. Ok. Talvez Tarso. Mas a voz. A melhor voz contra. A melhor voz a favor do que uma voz contra. Esse cara vai se tornar meu amigo, basicamente. Quem é você? Você é um cara importante? A da Maxiondran. Pined. É você, né? Ah, beleza. Ok. A gente quer sim. Vamos virar amiguinho. O fato de eu ser amigo desses caras aqui meio que ajuda bastante. O que que tá rolando? Velho, para com isso. Eu não quero perder dinheiro. Mas tudo bem. São dois Freemans em Esparta. Vai aumentar muito a quantidade de Freemans aqui, certo? Oh, meu Deus. O ratio já tá ruim. Tudo bem. Ok. A gente aceita. Isso aqui simplesmente confirma os oito de leve size que a gente tem, né? Vou esperar mais um mês. Na verdade, eu tenho que esperar até mais. Porque a moral desse cara tá bem baixa. Cara, a moral dele tá muito baixa, né? Fala sério. Tá. Eu não quero esperar mais, não. Deixa eu diminuir a velocidade um pouquinho. Freemans em Leves. Mas você vai vir pra cá. E daí a gente vai declarar a guerra. E por enquanto vai ser isso. Ok. Deixa eu ver sua tática. Shock Action. 50% a mais de dano pra Infantaria. E 37% a mais de dano pra Knight Infantry. Me parece que é uma boa ideia. Além disso, nós podemos mexer com os deuses agora, né? Provavelmente eu vou precisar. Você diminui o custo da Legião. Mas não é exatamente isso que eu quero. Gostaria de alguém que me dá disciplina. Você dá 10 disciplina, é isso? Não. Você dá Experience Naval. Você dá... Moral of Arms. Você dá disciplina. Heracles. Ou Heracles. E basicamente você é melhor, né? Esse cara aqui dá Manpower Recovery. Vamos pra Heracles. Tem muito problema de eu fazer isso? Esse daqui tem o Holy Site dele. E eu não tenho o Holy Site de ninguém. Ok. Heracles. Se eu clicar aqui, o que vai dar? 15 de estabilidade? Tá zoando, porra. Não, deixa a Atena aí. Eu sempre gostei dela. Pensando bem, galera. Eu sempre gostei da Atenas. Galera. Tá bom. Vamos manter Atenas, mas vamos orar pra ela pra gente ganhar esses pontos aqui, tá? Deixa eu ver quanto de coisa eu tenho. Eu posso chamar isso aqui. Ah, tá aqui em 99%. Eu não sei exatamente quantas vezes eu posso chamar isso. Isso aqui vai... Vai por 5 anos. Ok. Beleza. Orei pros caras aqui. Tô saudando a Atena. Ela me deu a disciplina dela. Beleza. Let's go. Ah, eu vou declarar a guerra em você, né? Não é? Não é isso? Take Aena do whatever. Esses dois caras vão se envolver. Eu primeiro vou tirar esse cara da guerra. Depois... Esse cara aqui eu acho que ele não tem exército. E vai ter problema com esse cara aqui. A gente vai conseguir. Eu acho. Let's go. Pena que o exército desse cara não tá aqui. Mas tudo bem. Você quer declarar a guerra? Esse é o objetivo? Sim. Beleza. Ah, a gente... A gente veio pra... Cara, por que esse cara não aceitou a guerra? Você aceitou? Como assim? Alguém tá me zoando, né? Como assim eu não tenho acesso? Esse cara tá em guerra comigo. Galera, sei lá. Agora eu cliquei e foi. Tipo, não faz nem sentido. O que é isso? Por que sua moral tá baixa? Nem faz sentido. Sua moral tá baixa. Vai dar um pouquinho mais de moral. Um pouquinho mais de manutenção. E... Tá, vamos fazer isso então. Beleza. Aumentar um pouquinho mais a moral deles. Pagar um pouquinho mais. Eu preciso de um pouquinho mais de qualidade. Deixa eu ver como é que eu estou de carregar... Tô clicando errado, né? 78%. Sua moral realmente tá baixa. Tá. Fui do que é pra city. Tá. Interessante. Eu preciso... Atacar esse cara rapidinho. Peraí. What? Quem é você? Por que que... Ah, você tá recuperando sua moral. Tá, entendi. Beleza. Completei essa missão. Beleza. Meu exército ficou um pouquinho mais forte. Esse cara só tem dois rendimentos. Isso é ótimo. E agora eu vou vir pra cá. Ele escondeu aqui. Vou movimentar pra cá. Perfeito, ok? Ah, eu gostaria que você viesse... Não consigo ver, né? Ok. Ah, como é que estão meus navios? 80% de moral. Deixa eu terminar aí. Esse cara aqui é bem melhor do que... Esse exército meu é bem melhor do que o dele. Tá? O dele tem metade da composição que eu tenho. Não dá pra saber da qualidade, né, galera? Qualidade não dá pra saber. Mas por enquanto tá tranquilo. Deixa eu olhar aqui de novo. Como é que tá? Tá de boa, né? Tá de boa. Vou ficar de olho pra ver se não vem uns navios me atacar ou coisas desse tipo. E eu confesso que eu não me lembro como que eu carrego tropas. Build to Navy. Como que eu carrego? Porta South? Não. Eu realmente não me lembro. Capture Port. É, eu realmente não me lembro, galera. Tá. Eu realmente não me lembro como se carrega tropas nesse jogo. Isso aqui tá acontecendo. Assiste, tá demorando. Eu não tô bloqueando o lugar, então... Por conta disso eu tô tendo menos um ali na penalidade, né? Isso tá ok. O que que tá rolando? Esparta ganhar esse tanto de dinheiro? Gosto. Gosto. Mas esse cara vai deixar de ser meu amigo, provavelmente, né? Ou eu posso ganhar 3 de estabilidade e esse cara vai ganhar 20 de lealdade. O que que rolou? Ele veio pra mim. Beleza. Eu posso ganhar dinheiro ou estabilidade e lealdade. Você simplesmente vai perder dinheiro. Tá, você simplesmente perde dinheiro. E nada de ruim acontece, basicamente. De qualquer forma, aqui você ganha... É, com certeza eu quero dinheiro. Tá zoando. Cara, 100 milhões de dinheiro. Uau. Que isso? Ô, Eperos. Assim, tem uns caras aqui... Querendo conversar com você. Assim, de verdade. Tem uns caras aqui querendo falar com você. Se você puder vir aqui. Velho, o que que esses caras estão fazendo? What the fuck? Até agora eles não desfizeram essa Siege aqui? Será que eles aceitam? Deixa eu ver aqui, galera. Ok, galera. Não tem muito que eu posso fazer aqui. Além de esperar. Trata com moral cheia, né? Vem pra cá bloquear, vai. Ah, filhos da mãe. Tomara que eles sofram muito atrito aqui. Não gosto do fato de eles estarem sentados na minha... No meu negócio, né? É isso. Vou ganhar grana. Um monte de gente não vai gostar. Inclusive você. Perder popularidade, etc. Mas eu vou ganhar grana. Eu gosto da parte de eu ganhar grana. Eu vou ganhar corrupção também. Qual é a diferença? Tá. Só me dá o dinheiro aí. Eu não quero ter que repor ninguém, não. Vai dar muito trabalho. Ah, 35. Eles são um pouquinho piores de Siege do que eu. Agora eu não tô com a penalidade. Meu comandante, ele tem mais dois de Siege. Eu tenho uns acúmulos de Siege ali também. Ah, você não tá em guerra comigo, não, né? Ufa. Tá bom. Menos mal. Menos mal. Eu preciso fazer essa guerra aqui logo. Como é que tá de food? Food tá ok. Eu preciso combater isso aqui logo pra eu tirar esses caras daqui. Como que eu vou tirar esses caras daqui? Não tenho a mínima ideia. Tem algum... Esse mercenário tá longe. Eu queria mercenários mais próximos. Se eu contratar esse cara, eu consigo trazer ele pra cá? Eu não tenho certeza. Fora que ele deve ser bem caro a manutenção. Eventualmente apareciam mercenários por aqui. Deixa eu dar uma olhada, galera. Um segundo. Ok, galera. Tem uma saída pra isso, tá? Eu vou esperar um pouquinho. A gente tem uma saída aqui. Não gosto do fato dele tá... Ah... Avançando tanto na Siege assim. E eu não. Tá? Isso aqui é bem ruim. Eu tenho que ganhar essa Siege aqui rapidinho pra gente conseguir voltar aqui e fazer... O que a gente tem que fazer aqui. Ah... Certo? Eu não consigo ver essa Siege aqui. Eu não consigo, né? Eu não consigo ver esse exército. Ele já tá com food shortage ou não. Mas ele tá. Ele tá sofrendo a treta ali. 0%. 0%. Esses caras vão tomar minha fucking capital. Tá? E se eles tomarem minha fucking capital, isso vai ser bem ruim. 7 menos 7. Ah! Maldita corrida. Tem mais navios aqui. Você pode entrar cá. Com a muni ali. Tranquilo. Cara, não é possível. Eu tava bem na frente desses caras. Tá zoando. 7, 28. Não vai dar tempo, galera. Tá. Eu vou precisar contratar mercenários. Não tem jeito. E de preferência, um mercenário que consiga acabar com esses caras. Aqui eu tenho mercenários. Só que eles custam 6 por coisa. 6 vão vir pra cá. E nós vamos contratar esses mercenários. E esses mercenários vão ter que dar de cabo com esses caras. Basicamente isso. Oh, God. Será que vai dar tempo? Tá, eu tomei. Beleza. Ok. Menos mal. Só que eu preciso batalhar aqui. Isso aqui é o que? Heels. Eu preciso batalhar aqui pra depois fazer qualquer outra coisa. Tá? E justamente minha linha de frente. Deixa eu até arrumar ela aqui. Heavy Infantry. Light Infantry. Ainda bem que eu olhei isso aqui. Deixa eu ver se isso aqui tá correto. Tá correto. Deixa eu choque action. Enquanto é isso. O que que tá rolando? Eu posso ganhar Cruel? Não. Eu posso matar alguns nobs e tudo mais ali pra ganhar 69 dinheiros? Sim. Até porque eu preciso desse dinheiro. Justamente pra contratar os mercenários que estão aqui. Então vamos contratar os mercenários. É vocês, né? Ok. Deixa esses naviozinhos chegarem ali. Na verdade eu já tenho que recrutar vocês. Eu não sei se vocês chegam com a moral cheia. Ah, sim. É caro. Eu sei. Ele tá Black Flagged e de fato ele não tá com a moral cheia. Porque raios de motivo você não entra no... Então não. Um segundo, galera. Galera. Eu acho que eu não consigo fazer o que eu quero fazer aqui. Porque isso aqui é 5, 5, 12, 13. Tá? Eu deveria ter 13 navios pra fazer isso. Eu acho. Porque até onde eu saiba, o transporte naval de Imperator é igual o transporte naval de Crusader Kings. Eu acho que é. Então a gente vai ter que andar por aqui mesmo. Não tem muito o que eu posso fazer. Pra esses caras chegarem. Só que provavelmente eu vou perder minha capital. Muito provavelmente. Beleza. Ganhei a batalha aqui. Eu posso vir pra cá. Quem é você? Elis tá chegando aqui. Isso é ruim. Elis tá chegando. Isso é bem ruim. Eu vou conseguir fazer uma batalhazinha ali. Na verdade não. Os caras estão correndo. Tá? Deixa eu tentar salvar minha capital aqui então. De alguma forma, antes que aqueles caras ali cheguem. Ó o God, galera. Coisa tá feia. Por favor, não caia capital. Por favor. Sim, não tem... Sabe? Vai ser tranquilo se você não cai. 42%. 42% não cai, né? 42% tá de boa, não tá? Um dia. Galera. Eu vou deixar isso aqui pro próximo episódio. Tudo bem? Mais prazer ter vocês comigo. Aquele abraço do ar aqui. Até mais. Tchau, tchau.